Música Música Tá de lança e maconha segurando Vá na via, safada relaxando Vá na pica, safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pida de dança, o bagulho é doidão Trava essa puta, que cara, safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada